Vamos falar do nosso dinheiro agora, que é essa história de novo da CPMF. Desde que o Guedes entrou junto com o Bolsonaro, a gente vê essa história, houve essa história de CPMF, já foi negado, não, imagina, não é isso. E agora o próprio Guedes está admitindo que é quase isso, é quase uma CPMF. Inclusive ele falou uma frase interessante, é feio, mas não é tão cruel. Diz o Guedes sobre essa intenção dele de criar um novo imposto, uma taxação sobre transações de bens e serviços com pagamentos eletrônicos. Não está claro ainda que pagamento eletrônico é esse, é qualquer transação eletrônica, é se eu comprar qualquer coisa pela internet, eu vou pagar um tributo a mais por isso, seria de 0,2%, uma coisa muito baixinha, mas mesmo assim a gente sabe que no final das contas faz a diferença no nosso bolso e eu sei que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já disse que lá CPMF não passa. Será que passa mesmo? Tudo isso está sendo discutido, para a gente situar aqui o pessoal, na reforma tributária, é uma reforma que precisa acontecer, só que já desde o começo tem gente falando olha, não venham criar novos impostos. E é justamente isso que o Guedes está querendo fazer aí, para compensar a retirada de outros impostos, ou seja, para a gente vai ficar elas por elas, seis por meia dúzia? É, e o problema é de origem, de novo, como eu te falei, né, quem aceita trabalhar para Lúcifer não pode dar comida para anjo, né, então a gente analisando esse personagem, o Paulo Guedes, ele é um cara absolutamente blindado pelo sistema econômico no nosso país, ninguém sabia quem era Paulo Guedes há três anos atrás, é uma figura absolutamente desconhecida, nunca publicou um livro, nunca apareceu em lugar nenhum, nunca fez uma conferência para a gente importante, enfim, era um cara que trafegava ganhando muito dinheiro com fundos de pensão de servidores públicos, de contratos ligados a serviço público de uma maneira geral, ou seja, um homem que ficou rico sempre com dinheiro proveniente do Estado brasileiro de servidores públicos, justamente aquelas pessoas a quem ele quer prejudicar o tempo todo. O Paulo Guedes, ele tem um comportamento típico dos grandes estelionatários, dos grandes gangsters, como eu digo a você, né, se o pessoal do Planalto estivesse monitorando o meu programa, provavelmente eles teriam destacado alguém para me processar aqui, mas eu teria a oportunidade de dizer que o que eu digo é verdade, é fruto de... Ele age como? Você não está dizendo que ele é, né, mas no seu... É o seguinte, a interpretação vai ficar por conta de quem estiver me escutando, porque o que ele diz, ele usa a mentira como uma forma de iludir as pessoas a acreditarem que ele está dizendo a verdade. Eu já peguei várias palestras do Paulo Guedes, e o que ele faz nas palestras? Ele chega, cita, nome de intelectuais que ele disse que disseram coisas que ele não disse, que eles não disseram. Ele fala de acontecimentos históricos que não aconteceram, que se aconteceram, aconteceram de forma diferente, ele oculta informações, ele perverte conceitos ideológicos, conceitos econômicos, e como ele sabe que a maior parte das pessoas que pagam para assistir as suas palestras não estão acompanhando no Google em tempo real, então ele vai contando uma cascata em cima da outra. E ele acaba impressionando pessoas como, por exemplo, o presidente da República, cuja ligação com ele é uma coisa absolutamente misteriosa, porque Paulo Guedes não era do universo de Bolsonaro. Como é que foi feita essa união? Como é que esse homem, esse sujeito desconhecido, ele se apodera da área econômica do nosso país, o governo brasileiro, e consegue imprimir todas as pautas do Fundo Monetário Internacional, que se as pessoas estão nos assistindo agora, se quiserem checar, é só acompanhar lá nos anuários do Fundo Monetário Internacional, os relatórios que eles fazem para o Brasil, todo mês de maio de cada ano eles editam o receituário. É o receituário que Paulo Guedes quer imprimir aqui no nosso país. O Paulo Guedes foi prestar serviço na ditadura Pinochet, a ditadura que foi comandada por um general corrupto, um general assassino e um general traidor, que traiu seu presidente a quem ele servia, Salvador Allende, e ajudou a matar o presidente da República do Chile. Então, a área econômica do Chile passou a ser gerenciada pelos jovens de Chicago, os Chicago Boys, dentre eles chega numa fase posterior o Paulo Guedes. Então, alguém que aceita trabalhar para um torturador, um corrupto, um assassino, olha, a gente tem que ficar desconfiado da índole dessa pessoa. Essa pessoa não tem empatia nenhuma com o cidadão brasileiro. O Paulo Guedes, ele chegou a ponto de falar uma coisa tão absurda, que foi o fato de não saber que o Brasil tinha 40 milhões de invisíveis. Como assim o ministro da Economia não sabia que tinham 40 milhões de seres humanos na nossa sociedade? Então, não tinha projeto nenhum para essa gente? O Paulo Guedes, ele é um grande enganador. Ele está nesse governo só para fazer negócio para grandes grupos e cada vez mais sonegar dinheiro do povo brasileiro. E aí, fazendo a CPMF, é uma forma de tirar mais dinheiro da sociedade, jogar no caixa central do governo para isso ficar gerando, gerando a montanha de grana para financiar, para realizar todos os negócios dos grupos para os quais ele foi colocado aqui dentro do governo Bolsonaro. Então, não dá para esperar nada de uma figura dessa que sugeriu R$200 por mês para as pessoas que estão aí na coisa da pandemia. Oi? É novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.